Especial Brasil 2014, a Copa das Copas. Cultura, turismo, mobilidade urbana, estádios. Com instalações de entretenimento, culturais e também esportivas. Também se torna uma das capitais brasileiras do futebol. Você vai ver como as 12 cidades-sede se prepararam para receber os Jogos do Mundial. Todas as 12 cidades do país que vão receber Jogos do Mundial vão estar integradas. Especial Brasil 2014, hoje, 5 da tarde, aqui na NBR.